Nas instalações rústicas, criatividade e o reaproveitamento de materiais Todos os recintos surgiram de madeiras que não serviam para o sítio O conforto está presente nos mínimos detalhes A gente precisou de ter uma demanda de esterco E o coelho foi uma das opções Tanto também na hora de fazer a limpeza das ervas daninhas E alimentar o coelho E transformar essa erva daninha em esterco e voltar para a produção Os cerca de 70 hóspedes de quatro patas apreciam o silêncio e temperaturas em torno dos 25 graus Eric e Eve estiveram em novembro de 2011 na tela da Band Na época eles produziam tomate e cereja Para aproveitar o máximo da terra, diversificar os negócios é uma prática constante do casal A higiene se repete com técnicas simples e eficazes, como a vassoura de fogo A vassoura de fogo é feita um dia sim, um dia não Ela elimina bactérias e principalmente ela reduz a umidade no ambiente A umidade acaba sendo foco para fungos e isso pode causar problemas para o coelho A produção de coelhos representa um grande projeto de sustentabilidade O negócio em Paulo de Fronten começou apenas com um casal e dois filhotes Um ano depois, os recintos estão lotados de qualidade e respeito à natureza O espaço deve ser arejado e bem iluminado Aos quatro meses de vida, as fêmeas estão prontas para reprodução Os machos, aos cinco meses Dos acasalamentos, cada família ganha até 12 novos integrantes O tempo de gestação, em média, de um mês Com recursos como a folha de bananeira, a alimentação pode abusar dos sabores Barateando os custos A gente tem uma propriedade de um alqueire, que é 4,8 hectares E a gente teve que optar por animais de pequeno porte Por não ter pastagem, não ter essa parte extensiva da agropecuária para animais de grande porte Completando os cuidados, as gaiolas devem permitir que todo o esterco vá direto ao chão Evitando a contaminação por doenças O material é recolhido e segue para uma composteira artesanal Depois de alguns dias, fica pronto para virar adubo O meio ambiente ganha sementes de respeito e satisfação Para a gente é, porque a qualidade de vida fica garantida Isso dá mais prazer e uma sensação melhor para a gente, de missão cumprida Música Música Música